Olá muito boa tarde hoje dia 20 de maio de 2019 no ar o programa fundos imobiliários excepcionalmente hoje é segunda-feira porque sexta a gente teve uns probleminhas aqui então estamos de volta na segunda-feira na hora do almoço tô com fome está aí almoçando assistindo o programa eu tô com fome não almocei ainda nem eu nem o Rodrigo Cardoso que tá aqui comigo para falar sobre o clube FII para falar da experiência dele comigo e com você evidentemente eu vou fazer uma abertura breve falar dos fatos relevantes da semana para passar rapidinho por isso uns destaques importantíssimos e aí a gente vai bater um papo eu você e o Rodrigo cara tem muita coisa para falar o sujeito que é 200% fundo imobiliário vou te deixar com essa dúvida o porquê que ele diz isso rapidinho fatos relevantes da semana no dia 10 de maio o Rio Bravo renda varejo o AG CX 11 que administrado pela Rio Bravo anunciou a compra de uma loja de rua lá no Reblon no Leblon no Rio de Janeiro essa loja tá alugada para ser até 2030 o valor da compra foi 24 milhões e 800 um pouquinho mais do que isso isso dá um cap rate no depois de um período de desconto de 9.66 por cento e deve gerar um impacto no rendimento de 0,144 por cada cota isso é um movimento muito importante né esse é um fundo que nasceu para ser de agências bancárias esse AG é de agências inclusive do código dele e que no meio do caminho o administrador vem transformando para um fundo de varejo qualquer loja de rua qualquer loja que atenda ao varejo muito interessante a gente acompanhar isso acontecendo aí dia 10 de maio Floripa Shopping que administrado pelo BTG Pactual anunciou que o Floripa Shopping e o fundo XP Malls não chegaram a acordo e encerraram negociações sobre a venda do ativo havia sido aprovado isso numa Assembleia Geral em 7 de fevereiro e só que depois eles as partes não chegaram no acordo então encerraram as negociações continua tudo como está dia 13 de maio o FIGS General Shopping Ativo e Renda que é administrado ainda pela SOCOPPA para quem não se lembra a SOCOPPA renunciou a administração desse fundo depois numa Assembleia Geral os cotistas cotistas elegeram a Red Investments para ser o novo administrador e a Red antes de aceitar ela vai fazer lá uma do diligence né vai fazer uma verificação da documentação e ela solicitou mais 30 dias de prazo para concluir essa diligência então por enquanto continua com a SOCOPPA não houve ainda um aceite formal da Red Novo prazo para essas diligências é dia 14 de junho de 2019 Torre Norte administrado pelo BTG Pactual TRNT11 diz que a locatária Microsoft do Brasil não pagou aluguel por problemas internos então o rendimento vai ser de 26,81 por cento menor e a administradora vai cobrar multa e encargos sobre esses valores e posteriormente isso é distribuído ao cotista vamos aos destaques primeiro aqui ó um que o Rodrigo também vai vai comemorar e querer comentar 317.214 investidores em fundos imobiliários essa informação foi divulgada pela B3 na sexta-feira depois do programa foi até bom a gente ter tido aquele probleminha né Rodrigo e tá aí assim o investimento crescendo cada vez mais brasileiros conhecendo e investindo em fundos imobiliários 317 mil e essa é uma pesquisa que agora faz até mais sentido eu mostrar Raio X da Fipe Zap perfil de demanda de imóveis agora primeiro trimestre dia 19 é uma pesquisa extensa você pode baixar na internet eu pincei duas coisas aqui olha que legal eles falaram com pessoas que compraram imóveis pretendem comprar imóveis e que já compraram há mais de 12 meses para quem comprou até 12 meses perguntaram se comprou para morar e para investir 40% comprou para investir desses 59% visando receber aluguel ou seja se fosse via fundo imobiliário aquele investidor que fala eu invisto em fundo imobiliário para obter renda dos que pretendem comprar 12% querem comprar para investir e destes 73% visam a renda o aluguel e quem comprou há mais de 12 meses 25% comprou para investimentos e 66% visando o aluguel depois numa outra parte da pesquisa eles perguntam atualmente você acha que o preço dos imóveis está alto razoável baixo ou você não sabe e aí para todos esses públicos quem comprou que ainda quer comprar e tal 56% diz que está alto ou muito alto na percepção dele 28% que os preços estão razoáveis 14% que estão baixos ou muito baixos e 4% sequer sabem responder ainda assim eles compraram ou pretendem comprar um imóvel por que é legal trazer esse dado? porque quando a gente vem para o mundo dos fundos imobiliários acontece a mesma coisa quando a gente vê lá um monte de investidor novo chegando tem gente que fala ah esses caras estão chegando é porque o preço está alto e tal a mesma coisa se fosse possível fazer essa e é possível claro se alguém fizesse essa pesquisa tem investidor hoje que acha que está barato tem investidor que acha que está caro tem investidor que não sabe mas vai começar a investir tem investidor que acha que está no preço certo mercados são feitos disso dessas divergências de opiniões e de momentos de vida então a gente nunca sabe de fato há um certo nível de aleatoriedade outro assunto que o Rodrigo vai tratar aqui com a gente e ninguém está certo ou errado ninguém está certo ou errado e muita gente com opiniões divergentes bom rapidamente aqui para quem está começando a investir baixa o guia de investimento em fundos imobiliários esse é um pdf gratuito o site está aí na sua tela é só acessar lá e baixar o e-book o guia de investimentos que eu escrevi para você e o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários curso online em parceria aqui com o Infundador comando educação tem quase nove horas de conteúdo para você aprender a investir entender o que é fundo imobiliário e investir de acordo com o seu perfil que eu também vou explicar como você identifica o seu perfil pode fazer tranquilamente que o resultado eu garanto depois me encontre por aí bata um papo comigo nas minhas redes sociais e agora vamos bater um papo com o Rodrigo porque eu já falei demais e o Rodrigo está aqui louco para falar e mostrar o Clube FII tudo bom Rodrigo? Tudo bem? Obrigado mais uma vez por ter vindo sua terceira participação né? eu agradeço o convite Arthur é sempre um prazer estar aqui com você prazer nosso prazer de todo mundo a gente vai falar de muita coisa mas uma coisa que eu queria falar que não estava programada era sobre a sua paixão por imóveis exato paixão agora transferir para fundos imobiliários mas eu notei isso eu estava ouvindo na semana passada o podcast do Clube FII você, o Marcelo Ranudi e o João Pato foi muito divertido aquele podcast né? e aí você falando ficou muito claro o quanto você é apaixonado por imóveis exatamente você só investe em fundo imobiliário porque tem um imóvel lá porque tem um tijolo lá na verdade a sua paixão é o mercado imobiliário exatamente mercado imobiliário com o mercado de TI também é o mercado de TI sim não, eu já falei em várias ocasiões né? que 100% do meu patrimônio está em fundo imobiliário e 100% do meu trabalho é relacionado a fundo imobiliário então eu falei que logo eu sou 200% fundo imobiliário né? e na visão do mercado eu sou considerado um investidor no mínimo arrojado por estar concentrado 100% em apenas uma classe de ativo né? mas eu comentei com o Ranudi que eu me considero um conservador aí ele falou não, mas claro que você é um conservador você é vovózinha do mercado se alguém te perguntar o seu perfil você fala perfil vovózinha se eu for pensar aqui em relação a essa pesquisa que eu acabei de mostrar tem gente que acha que está caro está barato e tal eu como professor de finanças te considero arrojado de fato porque como professor de finanças eu tenho que professar aquilo que eu estudo que a gente devia ter uma diversificação de portfólio e tal agora você e a sua experiência pessoal você e a sua família tinham tudo em imóveis e agora você tem vocês tem tudo em fundos imobiliários tendo mais diversificação mais transparência imóveis de melhor qualidade e inquilinos de melhor qualidade com gestão profissional evidente que hoje você corre menos risco do que corria antes Perfeitamente se for comparar por esse prisma sim mas eu acho que eu estou 100% diversificado em fundos imobiliários porque quando você está em fundo imobiliário você está em um pedaço de um imóvel que está alugado para vários setores da economia então acho que acaba que você mesmo que você esteja pelo menos na minha visão não quero que ninguém faça isso sem sem considerar o tem que estudar o seu perfil exatamente o seu perfil para que a gente para que o investidor possa fazer isso ou não dependendo do que ele tolera de risco investimento é isso investimento é perfil e perfil é circunstância de vida exatamente tal forma que o seu perfil não é igual ao meu nem será as nossas vidas tem circunstâncias diferentes e tal exatamente então acho que o investidor ele tem que se informar dos riscos que ele está correndo e verificar se aquilo cabe ao que ele aguenta tolera de risco exato e aí você falou uma coisa importante aí que você está muito diversificado em fundo imobiliário você tem uma carteira que deve ser numerosa deve ter lá uns 15 20 fundos imobiliários por aí e diversificado inclusive em segmentos do mercado imobiliário perfeitamente o que faz com que você faça da maneira mais simples e eficaz a gestão do risco de mercado e aí falando de gestão de risco que eu queria te falar se perguntar sobre a aleatoriedade que é um assunto que você tinha levantado não exatamente interessante isso porque assim o que eu observo existe uma frustração de certos investidores que fazem o dever de casa direitinho ou seja eles leem todos os relatórios se informam entram em contato com o cotista para entender exatamente o que ele está comprando e às vezes mesmo fazendo todo o dever de casa o resultado não é bom no curto prazo até mesmo no médio e longo prazo e essa frustração às vezes o investidor fica se pune poxa o que eu errei o que eu deveria ter estudado mais e existe um fator sorte claro que não é não é o que determina o sucesso mas existe um fator sorte de fato que eu acredito que eu diria que é 20% o resto é você realmente você vai ter que estudar vai ter que ler as informações ler os relatórios etc. eu vou te dar um exemplo hipotético para sustentar essa tese imagina duas torres gêmeas a A e a B cada uma representa um fundo imobiliário o fundo A e o fundo B agora imagina que essas torres ficaram prontas exatamente no mesmo momento tem exatamente a mesma localização exatamente a mesma ABL certo a partir do momento que esses fundos lançarem o CIOIPO na bolsa você não tem nenhum estudo que você possa fazer para você determinar qual que vai ter maior melhor resultado e aí que entra aleatoriedade exatamente porque uma torre você pode ter um inquilino alugar tudo de uma vez para um inquilino a outra pode ter 10 inquilinos ou então uma pode ter 5 outra pode ter 10 uma pode ter mais contratos atípicos outra pode ter menos contratos atípicos outra pode ter contratos de 3 anos outra de 5 e aí o resultado e quem decide que quer alugar é o inquilino não sou eu exatamente exatamente então não tem o que você você por isso que a gente tem que focar para tentar diluir esse risco da aleatoriedade por isso que você tem que focar no longo prazo porque no longo prazo as coisas tentam se convergir então eu diria que essas o resultado dessas duas torres ela tende a ser mais parecido é com num período maior de tempo assim vamos por a partir de 10 anos elas tenderiam a ter mais ou menos o mesmo resultado então é por isso que é importante pensar no longo prazo e esses bilionários aí que são citados o tempo todo o Warren Buffett etc a gente fica imaginando não esses caras devem saber tudo eles sabem prever o futuro e não sabem por eles não saberem eles falam toda hora longo prazo longo prazo longo prazo então você pode ver o fundo do Warren Buffett desde o início ele tem uma rentabilidade média mensal de 1,5% ao mês que é uma rentabilidade extraordinária mas não é uma rentabilidade de 10% ao mês claro de 20% ao mês então quando você consegue quando você tem esse foco no longo prazo você tem essa diluição desse risco que é que é sorte então investidor também às vezes pode acontecer o contrário também ele acerta e fica se achando autoconfiante é e na verdade pode ter sido alguma coisa relacionada a esse fator sorte então a gente tem que saber disso e não se frustrar quando alguma coisa ocorreu você foi lá estudou o fundo profundamente e tal comprou o fundo aí depois o fundo perdeu o inquilino paciência isso tem que a gente tem que aceitar e não se frustrar com esses com esses não dá pra chamar nem de erro né eu não sei se você concorda mas outra coisa que eu percebo que causa uma não sei se frustração ou se é o caso de de uma ansiedade nas pessoas é tentar encontrar o melhor fundo da bolsa perfeitamente que é um esforço desnecessário foi um esforço inútil né porque o melhor fundo da bolsa tem um nível de aleatoriedade neste resultado recente que talvez não se replique no futuro agora uma carteira bem diversificada com bons fundos independente se ali estão os melhores em resultado no curto prazo ou não ela vai ser vencedora no futuro né perfeitamente perfeitamente eu também eu concordo totalmente com você então tem uma análise mais fácil que é evitar os ruins exatamente é muito mais só se identificar um fundo ruim do que tentar identificar o melhor exatamente e esses momentos que ocorrem essas surpresas negativas porque geralmente o fundo continua sendo bom e bem administrado às vezes ele perdeu o inquilino é o momento que você pode aproveitar pra comprar novas cotas porque se você imagina o mercado em linha diagonal sempre pra cima e se você for patrimonialista isso é péssimo porque você sempre vai comprar mais caro porque eu compro fundo imobiliário todo mês então mercado sempre em alta pra mim é péssimo porque eu sou eu quero sempre aumentar minha renda então é bom que tenha uns momentos de queda alguns pânicos um assunto que sempre causa polêmica você vende de vez em quando ou você é só comprador? eu vendo em ocasiões muito específicas se o fundo subir muito de uma maneira assim que eu achei que não tem fundamento aí eu vendo se algum fundo tiver assim se o valor patrimonial tiver preciso e tiver muito 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 acima do valor patrimonial já tiver com uma é com 100% de ocupação então não tem upside aí a seu ver é pode até ter dependendo dos contratos se os contratos forem antigos mesmo com 100% de ocupação você pode ter uma upside interessante mas assim a cada caso é um caso não tem uma fórmula não tem uma fórmula mágica eu olho todos os indicadores possíveis e quando o seu patrimônio era imóvel você vendia imóveis de vez em quando? não não imóvel ou não? não porque eu não na verdade eu não sabia lidar com isso quando eu descobri o fundo imobiliário eu falei bom a melhor coisa é vender tudo e comprar fundo imobiliário para tirar todo esse risco e tirar e retirar todas as inconveniências do investimento imóvel e aí com a transparência da precificação com os dados disponíveis com uma ferramenta tipo o Clube FII que te mostra olha o preço sobre valor patrimonial já mostra na tela isso exato e aí então você passou de vez em quando percebeu um excesso de valorização e vender pelo menos uma parte daquele fundo que te parece valorizar demais exatamente mas isso é bem raro de acontecer é porque é raro inclusive de acontecer de uma valorização em excesso exato mas quando acontece não há problema nenhum é mais comum uma desvalorização em excesso é mais comum uma desvalorização em excesso é verdade porque você estava falando assim olha o preço vai subindo e eu sou comprador então vou tocar num outro assunto aqui a gente não tinha falado nada disso mas eu percebo as pessoas entram em contato comigo como entram muito em contato com você ou deixam dúvidas no Clube FII que é a questão do yield on cost o que é isso? eu compro cotas de um fundo imobiliário por 100 reais ele distribui 70 centavos então o yield é 0,7 ao mês se ele continuar distribuindo ao mesmo valor muito bem aí o fundo vai lá e sobe para 110 o preço subiu o rendimento continua igual exato então agora ele vai me gerar uma rentabilidade menor se a minha conta de cabeça não falha subiu 10% vai cair aqui vai para 0,63 a rentabilidade e aí tem muita gente que fala eu não gosto que suba porque o meu yield on cost cai então se eu compro mais caro o yield cai muito bem o que acontece o que a gente tem que comparar alguma coisa subiu caiu ficou mais caro mais barato se a gente comparar com outras quem gosta de tesouro direto eu gosto eu compro tesouro direto para minha aposentadoria além de fundos imobiliários em novembro do ano passado eu comprei tesouro IPCA 2045 para ganhar IPCA mais 5,9 e minha última compra que foi esse mês mais recente eu comprei para ganhar IPCA mais 4,3 então o yield do tesouro IPCA caiu é óbvio que o yield dos fundos imobiliários vai cair também entende? mas ele continua acompanhando o que está acontecendo com o tesouro IPCA então ele não caiu ele só se adequou à nova realidade perfeitamente eu não olho muito para esses indica até porque o meu prazo mínimo são 10 anos mínimo mínimo então para mim 10 anos é saindo do curto prazo o target são 20 anos 20 anos são 5 presidentes 5 presidentes então eu não estou nem olha sinceramente eu sei que a reforma da previdência é importante uma coisa de longo prazo mas eu não estou preocupado com isso por exemplo né então eu o que eu penso é porque eu sempre faço essa comparação com o passado se os imóveis da minha família passaram por todas aquelas crises plano Collor plano Sarney hiperinflação etc e tal pode passar por tudo então não tem preocupação com essas coisas e mais fácil passar por isso em fundo imobiliário e é muito mais fácil passar por isso em fundo imobiliário bom uma das coisas que deixa mais fácil investir em fundo imobiliário é o Clube FII você sabe que eu sou fã dessa plataforma mesmo antes de conhecer eu já usava a plataforma e cada vez que você vem aqui é a terceira vez acho que você vem quase uma vez por ano o programa não tem três anos ainda mas a última vez faz quase um ano mas toda vez que você vem você fala olha aumentou o número de frequentadores de assinantes cadastrados e você vem com mais ferramentas é impressionante essa sua segunda paixão aí que é ficar pensando em ferramentas e programação exatamente eu fazia isso de graça então eu costumo falar que com fundo imobiliário eu sou igual comandante de navio a última saísse talvez nenhuma eu acho que mesmo que se afundar eu vou continuar lá porque é muito gratificante se eu não me engano a primeira vez que você veio aqui você comemorou que tinha 20 mil cadastrados 27 mil 27 mil aí na segunda tinha 57 mais do que dobrou e agora não mais do que dobrou mas quase lá estamos com 110 mil usuários cadastrados um terço praticamente desses investidores que a gente mostrou um terço praticamente exatamente é uma ferramenta que no mercado de ações não existe é não existe é verdade e aí a última ferramenta que você tinha mostrado era do score do score e do yield projetado lá eu podia escolher olha e se a cota for tal preço e se o rendimento subir tal preço e tal né agora tem muito mais coisa tem muito mais coisa tem a ferramenta de juros compostos que a gente lançou só para conscientizar é o investidor do poder extraordinário de você reinvestir as cotas dá uma diferença brutal no longo prazo e esse e essa ferramenta ilustra muito bem isso que mais tem a assim uma coisa muito importante que a gente lançou semana passada é a carteira recomendada opa a carteira recomendada você pode é a gente o analista credenciado ao clube fi pode é registrar as suas recomendações de compra ou venda de fundos imobiliários e essa e essa e a gente oferece total transparência porque ele vai registrar todo o movimento todo o histórico de movimento de compra e venda e usuário vai poder ver o resultado dessa o resultado dessa carteira em tempo real usando a nossa própria ferramenta de carteira e quem você acha que estreou essa ferramenta para oferecer essa carteira recomendada o melhor analista de fundos imobiliários no Brasil o Rodrigo Costa Medeiros Rodrigo Costa sem dúvida desmistificando o FII desmistificando o FII e a gente vai trazer outros analistas que vão plugar no nosso sistema e oferecer também suas carteiras então a gente vai ter uma gama daqui a pouco você vai ter o ranking das carteiras pode ser aí ó você acabou de dar uma boa ideia mas a ferramenta é tão transparente que eu fico até com medo será que a gente vai conseguir outros analistas para dar cara a tapa assim porque vai ter lá o registro o registro do histórico de compra e venda porque geralmente as carteiras são estáticas mudam então você não sabe você não tem esse você não tem essa essa precisão né do histórico todo né então nessa você vai ter acho que todo mundo ganha eu sempre acho que todo mundo ganha com a transparência então o analista vai ganhar não o analista ruim não vai querer entrar então é legal quem confia no taco vai lá e quem olha para carteiras recomendadas também o Rodrigo acabou de falar que o Warren Buffett não é nenhum gênio nem os analistas são gênios eles também erram claro também tem uns sujeitos à aleatoriedade e tudo mais então não é porque o cara errou um mês claro coisa assim que ele é um analista ruim exatamente e independente da carteira porque ele faz uma carteira e a gente falou também que cada um tem um perfil então nem sempre replicar toda a carteira do analista é o que me interessa perfeitamente mas o racional do analista para pôr ou tirar um ativo da carteira perfeitamente nos faz aprender muito perfeitamente gosto muito do trabalho dos analistas é vou mostrar um pouco eu vou passar aqui ó pode pôr na tela eu vou passar o computador para o Rodrigo ele vai mostrar um pouco de ferramenta aqui tá vamos lá então eu vou começar mostrando aqui a ferramenta de juros compostos é mas a gente sempre tem a o objetivo de mostrar que juros compostos é extraordinário mas vamos pegar dois cases um case que foi ruim que é o caso do Europar e um case bom então pra gente mostrar que bom se for se for um case ruim você pode ter um resultado bom também pra gente não ficar aqui só mostrando o melhor case e você está escolhendo esses fundos porque eles têm bastante tempo de mercado bastante tempo exatamente então vou pegar o Europar tá que foi teve o IPO em 2003 e depois eu vou pegar o o fundo do shopping Patio Genopolis que teve um resultado extraordinário tá para fazer uma uma para fazer uma comparação justa então aqui eu estou considerando aqui que eu estou comprando 100 cotas no IPO tá totalizando 10 mil reais sem aporte mensal tá vou apertar aqui calcular e ele vai dar o resultado aqui ele vai dar o resultado nesse gráfico que tem três linhas a primeira linha é só valorização da cota então você pode ver que a cota não valorizou quase nada 51% nesse tempo todo tá é se você considerar valorização da cota mais os dividendos deu 284% caramba tá 38 mil reais agora se você reinvestiu os dividendos você conseguiu 583% mais abaixo você tem aqui o um detalhes a mais do seu patrimônio inicial final número de cotas só esclarecer uma dúvida você não está projetando nada você está pegando os dados históricos disso exatamente foram distribuídos e a valorização das cotas exatamente a gente não faz projeção de nada aqui tá até porque não não teria como né então olha só que interessante a gente também fala que o número de cotas inicial e final porque você conseguiu comprar mais cotas então no início tinha 100 cotas e hoje você tem 450 cotas aumento de 350% no número de cotas isso só reinvestindo os rendimentos só reinvestindo sem aporte sem aporte aí tem o yield on cost também então no início olha que interessante você ganhava 50 reais por mês e hoje você ganha 269 reais por mês né aí agora eu vou botar aqui com um aporte vamos botar aqui um aporte de mil reais olha a diferença que faz deixa eu só voltar aqui pra lembrar aqui do número ó tava ali 68 mil reais no reinvestindo né olha só a diferença 520 mil reais tá tendo comprado 10 mil no momento inicial e depois aportado mil reais aportando mil e reinvestindo os certo os dividendos então você pode ver aqui que olha só ele diz aqui o seu total de aporte também tá na ferramenta 195 mil reais que você aportou nesse tempo todo porque foi muito tempo se transformaram em é 520 mil reais e no início você ganhava aqueles mesmo 55 reais e 71 centavos por cota e hoje 2 mil e 46 reais por mês olha a diferença se alguém tem dúvida se dá pra viver de renda com fundo imobiliário tá aí né agora vou mostrar um case bom esse aqui é um case ruim tá vou mostrar o shopping patogenópolis e esse aqui foi extraordinário né 2003 também então vamos fazer aqui a mesma coisa sem aporte mensal por enquanto sem aporte mensal ó 10 mil reais se transformaram em 227 mil reais só com valorização da cota não só com valorização da cota 91 mil certo valorização mais dividendos 136 mil e reinvestindo as cotas 227 mil ou seja um aumento de 2.174 por cento e no início você tinha 100 cotas hoje tem 247 cotas e o yield on cost no início 162 reais e hoje 886 e agora eu dei peraí botei um zoom aqui sem querer agora você vai simular um reinvestimento agora eu vou colocar com aporte mensal aporte mensal mil reais mesma coisa olha o resultado é difícil até de acreditar você vai achar que tá com um bug aqui a ferramenta mas não tá não 839 mil reais caramba tá e uma valorização de 8.293 aí descendo aqui número de cotas inicial foi de 100 para 902 então hoje você tem 802 por cento a mais de cotas e o yield on cost olha que interessante 162 para 3.269 com aporte total de 166 mil reais vamos falar de aleatoriedade quando os dois fundos foram lançados ninguém sabia qual seria melhor qual seria o pior exatamente não é verdade exatamente então uma estratégia de diversificação me levaria a ter ah não tive um pouco do pouco se eu tivesse comprado só shopping pátio genópolis teria sido a melhor decisão meu cara na época ninguém sabia que o shopping ia ser o que foi exatamente exatamente então se eu tivesse diversificado e não só nesses dois e mais eu teria benefícios e ao mesmo tempo diluiria o impacto das escolhas que não foram as mais acertadas perfeitamente e é interessante que essa ferramenta aqui ela é gratuita inclusive para quem não tem nem cadastro no Clube FI que legal porque a gente quer conscientizar tem um poder educativo muito grande tem um poder educativo não é uma coisa não é ou seja eu estou colocando aqui um fato sim não é uma não é nenhuma promessa de que isso vai se repetir porque a gente procura fazer um trabalho muito honesto no Clube FI porque a gente quer estabelecer relações de longo prazo com os nossos clientes porque tem muita gente por aí prometendo dobro da renda etc e tal isso é é um tipo de coisa que a gente prefere eu prefiro morrer pobre do que fazer esse tipo de coisa somos dois bom então é basicamente isso essa ferramenta aqui realmente está fazendo muito sucesso ela conscientiza o investidor ou seja a gente não tem nenhum exagero aqui eu sempre faço questão de mostrar um case ruim para para contrapor para contrapor não vou pegar o melhor case e e tentar insinuar seduzir o investidor de maneira enganosa então o shopping genópolis é um caso de sucesso história não tem mágica ganhar dinheiro perder peso nunca vai ser fácil exatamente mas tem maneiras de diversificar seu patrimônio fundo imobiliário cabe no portfólio de qualquer um exato que te ajudam a ir multiplicando vagarosamente mas exponencialmente o seu portfólio exatamente isso que você mostrou é o poder do juros sobre juros que é da progressão geométrica né exponencial perfeitamente muito bom aí tem a ferramenta da não sei se como é que está o tempo aí vamos lá rapidinho tem a ferramenta da da carteira e é o seguinte você vem aqui em produtos e serviços carteira recomendada esse aqui é pago tá esse aqui é disponível para os assinantes do FData Plus certo e aí é o seguinte você tem aqui por enquanto a gente só tem a carteira do Rodrigo Medeiros eu não vou clicar aqui se não vai aparecer a carteira do Rodrigo mas eu vou abrir aqui uma carteira de exemplo que é bem parecido que a gente usa a mesma ferramenta aqui da 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 ferramenta de carteira a mesma estrutura então você tem aqui a a movimentação você vai poder acompanhar seria mais ou menos assim seria isso aqui seria o histórico da movimentação dessa carteira de exemplo tá então isso aqui serão as recomendações de compra e venda então você já tem aqui para cada registro você já tem aqui o resultado de cada registro que já é que já tem ou seja te dá o resultado de cada cada recomendação e na posição consolidada ele dá o resultado de tudo ele dá o resultado consolidado então dá o resultado de cada fundo e da carteira inteira tá então isso é bem bacana porque a gente vai poder concentrar também é diversas carteiras de diversos analistas que tem teses diferentes tem metodologias diferentes tem estratégias diferentes e a gente tem aquele objetivo né de fazer do clube fi o um grande centro de informações de fundos imobiliários com todas as opiniões de especialistas que eu falei transparência o analista vai ter oportunidade de se expressar e ver seu trabalho né transparentemente divulgado e o investidor vai vai entender que também tem um analista que tem um perfil mais parecido com dele enfim né não tem o melhor ou pior mas tem lá perfis o analista também tem o seu seu perfil perfil seus vieses né exatamente muito bom eu espero que na próxima eu tenho certeza que tenham outras ferramentas e continuo sendo um admirador muito grande desse trabalho que você tem feito de de não só o educacional mas mesmo das ferramentas fechadas ajudam muito o investidor que quer acompanhar um pouco mais e tomar melhores decisões muito obrigado tem também é muito obrigado tem também o nosso curso que a gente vai sim sim o primeiro curso presencial do clube fi Nod na área Nod está ministrando aí eu vou fazer a abertura do evento muito bom vai ser lá o João Pado que você conheceu também já apareceu a cara dele aí é exato quando que vai ser? vai ser no dia 6 de julho sábado no Mercury dos Jardins São Paulo capital São Paulo capital muito bom muito bom abraço Nod e João e falando em curso hoje dia 20 de maio começou a semana ENEF a sexta semana do esforço nacional pela educação financeira são centenas de atividades gratuitas por todo o país b3 ambima faculdades em todos os estados e no Distrito Federal você vai encontrar atividades gratuitas de educação financeira participe da semana ENEF é um esforço sensacional na próxima cadastro clube fi com uma iniciativa lá ano que vem tem de novo ok muito obrigado Arthur obrigado você por mais essa sucesso muito obrigado parabéns para você ó muito obrigado um grande abraço a gente se vê na sexta-feira tem programa fundos imobiliários não vai ser comigo mas tem programa fundos imobiliários te espero lá grande abraço tchau 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 tchau